Fala galera, Russell aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui agora numa épica série Eu estou aqui com o Will do Entryman Games, o nosso querido Alpha Fala aí galera, tudo tranquilo? E a gente tá aqui, eu tô dedril macho e ele tá dedril fêmea A gente fez uma toquinha aqui, olha a nossa toquinha A nossa toquinha tem uma visão privilegiada para o grande lago Onde a gente tem uma vizinhança um pouco pesada A gente tem um giga adulto ali, um filhote E também tem o tiranossauro rex filhotinho do outro lado ali na cachoeira Pois é, aquele filhote lá, Russell, se não me engano ele já tá com a perna zoada Mas já ele tá Ele acabou caindo ali da cachoeira e quebrou a perna Então com ele por enquanto a gente não precisa se preocupar Eu vou entrar na toquinha aqui, vem comigo É mais seguro, vamos lá Entra aí A gente tá aqui dentro agora na nossa casa A gente tá dando uma reformada, né, botando umas pinturas rupestres na parede Pessoal, eu acho muito ridículo porque o Russell me convidou aqui pra casa dele E não tem um banheiro, cara Que deselegante Totalmente deselegante É a casinha humilde É a casinha humilde Eu vou fazer minhas necessidades bem perto onde o Russell dorme O Russell dorme mais ou menos aqui, ó Vou fazer minhas necessidades bem aqui na cabeceira dele Nossa, vacilando aí Ai, que maldade, cara Isso você faz Eu vou dar uma olhadinha pra ver se... Deixa eu dar uma olhada Porque da última vez tinha um giga na porta da nossa toca Não, ele tá indo embora, ele tá indo embora, eu acho Na verdade Ó, o Rex já levantou Olha lá, ó Ele tá em pé Tá com a perna boa Ih, rapaz Cara, tem que tomar cuidado Se ele viu a nossa toca Se ele viu a gente passeando por aqui O negócio pode ficar estreito pra gente, cara Exatamente Como ele é um dinossauro filhote Então é bom ele caçar a gente É verdade Cara, o bom desse lugar aqui, Russell É que tem bastante comida, cara Se a gente vier aqui pra cá, ó Nossa, cara Tem comida pra caramba Água perto O ruim é realmente a vizinhança, velho Tem muito dinossauro Perigoso aqui, cara Muito predador, mano Sim, sim Ter comida tem bastante até Aqui, ó Tô comendo um, aliás Aí também Aí ele escolheu um ótimo lugar, pra falar a verdade É um ótimo lugar O problema é que a nossa toca tá meio exposta, né Eu quis uma vista privilegiada E aí eu acabei ignorando a segurança Os predadores têm uma vista privilegiada da gente, mano É Todo mundo vê a gente É, isso é verdade É verdade Cara, aquele tiranossauro ainda tá rondando por lá, Russell Ih, rapaz, chegou outro Cara, será que ele vai enfrentar o outro tiranossauro? Que tem um, o tiranossauro, ele tá ali do lado da cachoeira E tem um que tá em pé, velho Sim, eu tô vendo ali um pretinho, né Opa, lá, lá, lá Tão andando, ó Ih, rapaz, e agora? Mas é aquele tiranossauro mesmo? Aquele lá que tá na direita? Eu acho que é, ou é o Giga Pode ser o tiranossauro ou o Giga Não sei Parece um tiranossauro, eu acho que é o tiranossauro Tem que tomar cuidado que os Giga, às vezes, estavam lá do outro lado, cara Do meio daquele matagal E já sumiram Mas acho que eles já vazaram, mano E aí ele tá com um filhote, cara Quer dizer que a mamãe vai fazer de tudo pra trazer comida pro seu filhote, mano É, isso é verdade, a gente vai ter que ficar de olho Mas eu tô preocupado mesmo com aqueles dois ali Com certeza eles não vão se ajudar Até porque eles são meio que rivais Então Ou só se eles são irmãos Aí é um problema, né Mas Não sei Mas acho que se fossem irmãos estariam juntos, né Olha aí, olha aí, olha aí Opa, peraí, olha lá, olha lá É agora Olha na verdade Assisti um tito de camarote Que é uma pipoca aí, Russell Ih, vão se enfrentar mesmo, será? Vamos ver Ih, passou de lado, ignorou Não Eu tô se analisando Tô se cheirando Eu tô se cheirando mesmo Tô se conhecendo, tá ligado? É E agora? Será que eles viram a gente aqui já, mano? Eu acho que já Acho que ficou por isso mesmo É Oh, ele tá levando pra comida dele Ih, viraram amigo Agora ferrou É um perigo pra gente, hein, mano Agora ferrou E falando em perigo Olha quem retornou Nossa, cara O Giga, velho Não Na real Acho que aquele é outro Giga É outro Giga É porque o Giganotossauro Que a gente já visto Era mais amarelado, cara Isso aí parece Dins É mais escuro Ih, rapá Ih, agora Agora ficou triste a coisa Meu Deus O que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Cara, toma cuidado aí, mano Pra gente correr logo pro ninho, mano Qualquer coisa Sim Eu acho que de repente A gente até tem a opção De mudar de vizinhança E ir pra outro local Eu acho muito melhor, velho Tive uma ideia Vamos fazer o seguinte Cria uma toca Em algum outro local Aqui, tipo, escondido E a gente fica com aquela toca E essa aqui Entendeu? Tá Vou fazer a toca então aqui, ó Próximo a essas folhas aqui, ó Boa Porque aí ela fica bem escondida, mano Fica bem camuflada Boa Isso aí Pronto Maravilha Nossa, cara Ninguém vai perceber, mano Ei, cara Perfeito, velho Perfeito Isso aí Só tem que lembrar, né Que ela tá aqui É, só tem que lembrar Boa, fêmea Isso aí Agora a gente é rico Temos duas casas E é rico Pro lago ainda, né Ih, os dois rex Tão olhando pro giga Mas com certeza Não vou enfrentá-lo Já que o giga É cinco vezes maior que eles Eu vou entrar aqui um pouquinho Vou entrar na minha toca E ficar aqui dentro Rapidão Uma hora depois Eu acho que eu vou ficar deitado aqui dentro um pouquinho, Will Já que as coisas estão perigosas lá fora Chega aí Beleza, cara Vou ficar aqui com você também Já tá escurecendo O giganotossauro ainda tá passeando lá por fora, cara Fora que ainda tem os dois tiranossauros rex jovens Cara, esse lugar é muito curioso Vamos só esperar um pouquinho, velho Vamos só esperar um pouquinho, então Essa vizinhança tá hard Tá difícil Meu Deus Ficar juntinho aqui da minha noiva Pera aí Tem um... Tá ouvindo isso? Não Cara, se não me engano Isso aí eu acho que é a Vaceratops, mano Você não tá enganado, velho Agora ele parou Será que ele escuta aqui dentro? Agora ele parou Mas ele tá cantando Eu dei um grito Ele tá cantando o tempo todo, cara Ah, então provavelmente ele deve... Eu vou sair aqui Vou na manha, pera aí Provavelmente ele deve estar sendo ameaçado, sei lá Se não a gente... Não, acho que não Porque se não a gente teria escutado, né? Ó Olha ele aí, ó Se não a gente teria escutado um carnívoro Ó, sai Vamos na manha Ó, eu já não tô vendo mais... Ó, só tô vendo o giga Retornou Aquele giga, a mãe e o filhote Lá longe, ó Lá tomando água Nossa, cara E aqueles dois rex fugiram Cara, esse lugar é muito perigoso, velho Sim, é muito perigoso Olha lá em cima, lá o Ava Lá, ó Tá vendo? Aham, tô vendo Caramba, mano Já tá escurecendo Eu vou ameaçar Eles já viram a gente Então... Certeza, mano Vou apertar N Porque já tá ficando escuro Cara, aí eu tenho certeza Que esse filhote... Tipo, nós somos ótimas presas Pra esse filhote aprender a caçar, cara Sim Sério, mano Tô ameaçando Mostrando quem é que manda aqui no território Vem, monstro Vem, monstro Pode vir comigo, monstro Nossa Será que eu dou conta do rex Do rex não Do giga adulto? Deixa eu ver Eu acho que ele nem... Ah, se ele tiver com a perna quebrada Acho que sim, mano A gente finaliza aí Mas eles vazaram, Rolso Acho que eles nem... Vazaram? Vazaram Eu não tô vendo ele mais não, cara Eles ficaram com medo Normal Todo mundo fica com medo Pra não ver o drill Dois drossauros Super territoriais Claro Tem que ser Eu acho isso ali em cima Cara, eu preciso tomar um pouquinho d'água, velho Toma aí, toma aí Deixa eu dar uma olhada aí Eu vou meio que patrulhar aqui em volta Eu já volto Fica aí, fêmea Beleza Fica cuidando do ninho Vê se consegue criar ninho lá dentro, aliás Vai lá dar uma olhada Não, não... Cara, eu tentei criar ninho lá dentro Mas não consegui, não Ele fala que o lugar não é disponível pra criar Já tem um ninho próximo Eu tenho que fazer outro lugar Entendi Então faz na frente aí Do nosso... Eu acho que a gente vai acabar ficando por aqui Porque De certa forma, se a gente for olhar Tem alguns carnívoros, de fato? Tem? Mas eles ficam só tomando água Vão embora Nem dão muita bola pra gente Cara, tem que fazer esse ninho Ele fica marcado no mapa Não fica ou só no... Na tela? Hum... Sim Cara, porque se for assim Eu vou fazer ele no meio do mato, cara No lugar escondido Pros carnívoros não pegarem o ninho Boa, pode ser no nosso segundo A nossa segunda fase É, exatamente Fazer bem próximo Beleza Conceito de estratégia Tô correndo aí É bom até pro filhote Quando ele nascer Ele corre pro ninho Caso tiver um perigo Cara, consegui fazer o segundo ninho Mas tá aqui a toca Tu fez longe Cara, eu fiz longe Porque ele não deixa fazer perto Ah, entendi E aí eu tive que achar um lugar com mais arbustos Se bem que aqui também tem uns arbustos bacanas Agora que eu tô vendo, mano Eu vou entrar na tua toca aqui A que tu fez Demorou Vou ver se ela é bonita Não, é feia Que deselegante Totalmente deselegante É igual a minha, né É igual a minha É, então É, então Capaz, tá bonita também Ó, não tem banheiro E fica falando da minha ainda por cima, né É, lógico Beleza, então Bom, galera A gente vai fazendo por aqui Então, espero que vocês tenham gostado Se divertido Por favor, deixe seu like Comentário, se inscreva no canal Caso ainda for inscrito E também esperem aí o próximo episódio Que a gente vai fazer uma minissérie aí De pelo menos dois ou três episódios Então aguardem aí Beleza Pra vocês Eita, nossa Meu Deus do céu Que susto, véi Camarassauros Os alienígenas acabaram de De deixar o Camarassauro aqui Ele Ele spawnou em cima do Russell E foi embora Isso mesmo Tô tranquilo É os alienígenas Interferindo Beleza Então Muito obrigado A gente vai ficando por aqui E Até o próximo episódio Valeu Fui Tchau 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 Se inscreva no canal.